E aí meus amigos quartilheiros, eu sou o Bruno Senna e essa é a Turma do Quadriciclo! Se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui agora, tem muita coisa boa, tutorial, dicas, expedição, trilha, é uma maravilha meu amigo! Pau pra toda obra aqui a Turma do Quadriciclo! E pra você que já é de casa, seja muito bem-vindo aqui também, esse vídeo também é pra você! O vídeo de hoje é um vídeo bem especial, a gente vai falar hoje de segurança, uma coisa que a Turma do Quadriciclo preza tanto, segurança! Então eu instalei o guincho aqui no meu Polaris e vou estar substituindo o cabo de aço do guincho por um cabo sintético, esse cabo aqui maravilhoso que eu comprei na Copa Máquinas. Então eu vou estar substituindo porque esse cabo aqui é flexível, então ele é muito mais seguro e mais leve de um vídeo pra você estar manuseando no meio da trilha. O cabo de aço em si, ele é muito perigoso, principalmente quando ele está esticado. Então, eu vou dar aqui algumas dicas de segurança pra você, a começar por esse vídeo. Segue esse vídeo aí e vê porque é tão importante a gente estar substituindo um cabo de aço por um cabo sintético como esse aqui. Segue esse vídeo aí! Segue esse vídeo aí! Então vocês viram aí que é muito, muito, muito perigoso o cabo esticado. Se ele romper, vai quebrar, vai poder bater aqui em você que é o piloto do quadriciclo, pode danificar o seu quadriciclo. E muito mais do que isso, você pode perder a vida, porque vai bater, pode bater no seu rosto, em qualquer parte do seu corpo. E isso vem com muita pressão, né? Então, a começar, uma dica muito especial que eu dou pra vocês. Mesmo com esse cabo sintético aqui, quando o guincho, ele tá esticado, o cabo tá esticado, qual o segredo aí pra que não aconteça, caso um acidente, caso o cabo venha a se romper? Você coloca um galho de árvore, uma camisa, alguma coisa em cima do cabo esticado, porque se porventura ele romper, esse objeto que tá em cima do cabo, ele vai literalmente perder, ele vai acabar com toda a tração de força do cabo voltando aqui pra o quadriciclo que tá sendo um grande rebocador, né? Então, fica a dica aí, coloque quando o cabo estiver esticado, uma coisa em cima do cabo, pra que não tenha o risco desse cabo faltar, no caso de rompimento. Na substituição desse cabo de aço original, pra o cabo sintético, é importante que você retire isso aqui, esses roletes aqui, eles podem danificar o cabo sintético. Esse aqui é nylon, então as farpinhas aqui, quando vai girando, podem danificar. E o que é que pode ser feito pra que isso elimine de vez o problema de desfiar esses fios aqui de nylon? Então tá aqui também, esse dispositivo aqui da Tabson, é um dispositivo, é um guia do cabo que ele passa aqui dentro, ele não tem um rolete, ele desliza, o cabo desliza por aqui por dentro, facilitando aqui a retirada e o recolhimento do cabo, sem danificar esse cabo aqui. Então, eu vou estar instalando o cabo sintético aqui no guincho, vou estar retirando esses roletes aqui, e vou estar colocando esse dispositivo da Tabson, que encaixa perfeitamente aqui no guincho elétrico, tanto original, quanto similar, que é vendido aí no Brasil afora. Então, vamos começar agora a retirar as coisas pra poder fazer o trabalho de substituição do cabo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é retirar essa frente aqui no caso do Polaris. O Honda também é a mesma coisa, retirar a proteçãozinha da frente pra poder retirar isso aqui. Então, tirou aqui a frente do quadriciclo. Depois de tirado aqui a proteção, eu agora vou estar soltando um pouco o guincho aqui, pra começar a tirar esse rolete. Uma outra forma de recolher o guincho, é simplesmente desativando aqui. Então, abre aqui a chave e puxa aqui. Partindo isso aqui agora, tirou, eu vou tirar esse parafuso aqui. Então, tirou os dois parafusos, agora é só tirar isso aqui. Pra tirar o cabo de aço, você precisa de uma chave Allen, fininha. Então, você já tira ela aqui. Já vai folgando. Então, é esse parafusinho aqui que segura o cabo de aço no guincho. Então, a gente vai tirar o guincho, o cabo agora. Aqui. Tirei o cabo. É muito simples de tirar. Juntamente com esse suporte aqui. E a gente vai colocar agora o cabo sintético aqui no guincho. Agora, a gente vai definitivamente colocar o cabo aqui no guincho, né? Então, o primeiro passo é pegar o dispositivo, esse aqui da Tadson, maravilhoso, que é o guia de cabo. A gente passa ele por aqui. E uma coisa boa é que deu pra utilizar o parafuso original do guincho. Mas, quando não dá pra utilizar, o próprio dispositivo aqui da Tadson, o guia, ele vem com o parafuso e porca pra poder colocar, tá? Então, aqui a gente vai colocar. Esse aqui vai pra cá a princípio. E a gente agora vai guiar aqui o pincho pra o cabo, né? Essa parte preta aqui é onde vai fixar o pino que prende aqui no pincho. Então, eu vou colocar aqui e já dá pra ver aqui, ó. Ok. E agora eu vou prender o pino do cabo. Deixa eu prender aqui pra mim, que é mais fácil. Tá preso aqui o cabo, como vocês podem ver. E agora a gente vai colocar o guia aqui nos parafusos originais do guincho. Mais uma vez, se você não tem esse parafuso que der aqui em caixa, você pode utilizar o que vem no próprio dispositivo da Tadson. Ok? Então, colocou aqui, eu coloco as porcas originais. Está instalado aqui agora. E agora a gente faz o processo inverso. Coloca a capa por aqui. Coloca aqui por dentro. Coloca novamente aqui. Agora é só prender. Está instalado aqui agora. É só recolher o cabo e está pronto. Tive que ligar o quadriciclo aqui pra acionar o guincho, senão a bateria vai embora. Então, puxando aqui com o contorzinho. Então, está aqui. Eu mostrei pra vocês como é muito simples substituir o cabo e trocar esse dispositivo aqui, original do guincho, por esse aqui, esse guia de cabo da Tadson. Então, esse guia de cabo, ele é muito bom pra cabos sintéticos, que é o caso desse aqui. Esse aqui, ele morde bem o cabo sintético quando está faltando. Então, ele pode danificar seu cabo, tá? Então, mostrei pra vocês aqui o benefício. Mais uma vez, observem o vídeo aí, o tal vídeo do cabo de aço se rompendo e avançando aí, voltando pra o condutor do veículo. Olha que brutalidade e por que é tão importante a gente estar substituindo o cabo de aço por um cabo sintético. Segue aí. Então, como vocês viram, é por esses e outros motivos que é importantíssimo a substituição. Um agradecimento especial ao meu amigo Fábio da QuadriTech, que mandou aqui pra mim essa maravilhosa camiseta. Então, tem um polarizinho aqui também, ó. Tem Rona, tem Canã. Então, uma maravilha. QuadriTech, sua página no Instagram aqui, ó. Facebook, YouTube e Instagram. Maravilhoso. Muito obrigado, Fábio, aí pelo produto. Então, estamos aqui também com a turma do Quadriciclo. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, nos seguir no Instagram. E como é de costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte pra casa na mesma condição que for, ok? Um grande abraço, até a próxima! Fui! Fui!